Oi pessoal, mais um videozinho para o canal. Dessa vez é a abertura de caixa do episódio 4 de 2018. Tem o Wesley Safadão como capa. Tá aqui minha notinha. O pedido estava previsto para o dia 22 do 3. Chegou ontem, dia 21 do 3 de 2018. Eu já abri aqui para adiantar um pouco o vídeo, porque eu estou quase sem memória no telefone. Vamos terminar de abrir para conferir o que veio. O segundo lacre está ok. A bolsa veio só um pouquinho. Furada, mas tudo bem. Deixa eu abrir aqui mesmo. A nova revista do episódio 6 de 2018. Tá um arraso esse perfume da Eliana. Eu já dei uma olhada no canal das meninas, aí os lançamentos. Eu adorei que essa linha Eu, os sabonetes, voltaram. Eu adorei, gente. Os sabonetes são maravilhosos. E esse perfume tá um show. Um show. Eliana Quartz. Tá lindo demais. Aqui tá o episódio 6, bastidores. Vamos conferir o que veio, né? Bom, eu pedi uma caixa de sabonete, sortidos, vida, para pronta entrega. Pedir duas caixas de sabonete da Larissa Manoela Love e duas colônias para fazer kit. Olha, gente, que graça. Linda. Pedi um body spray da Patrícia Bravanel. E um da Cláudia Leite. Pedi também o hidratante da Cláudia Leite. Pedi de cliente. Aqui foi brinde. Uma colônia Eu Encanto. Coquetel de Amora. Um Aire O2. E um Aire Atitude. Vou abrir para quem não conheci, né? E aqui o Aire O2. Pedi sabonetes de verbana. E de leite de amêndoas, pedido de cliente. Dessa vez eu não tirei para estoque. E acabei me arrependendo porque eu já estou sem. Pedi dois. Porte Oli Gold. Um é de cliente, outro é de pronta entrega. Porque eu não tenho mais nenhuma miniatura. Estou sem nenhuma mesmo. Pedi um Eliana Cristal. Cliente. Aqui na caixa tudo de cliente agora. Pedi esse Isabela Florentino. Que é uma delícia esse perfume. Vende rapidinho. Pedi dois Superman. Dois Superman. E dois Batman. E dois Batman. E uma colônia. Madeira. Sombra da árvore. Da caminho das águas. Pedido de cliente. 300 ml. E os compuzinhos. Então é isso, gente. Se gostou, deixe seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. Curte, compartilha. Enfim. Um beijo e até o próximo vídeo. Estou aguardando a caixinha do meu primeiro pedido do episódio 5. Que tem os kits do Dia das Mães. Eu já fiz o pedido e eu estou aguardando. Ah, pessoal. E vem novidade aí do canal, viu? Aguardem. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.